E aí pessoal, beleza? Aqui é o Noop, detonado número 8 de Dark Souls 1. A gente passou pela Fortaleza de Sen, no vídeo 6 e 7, e nesse vídeo 8 a gente vai pra Anor Londo. Vou fazer num vídeo só, Anor Londo, com vários cortes, lembrando que eu perdi algumas partes, né? Então esses cortes aí vai até ajudar, de certa forma. Então no último vídeo eu tinha parado nessa parte aqui. Então no começo a gente vai ter esses gigantões aí, mas é bem tranquilo de lutar contra eles. A arma, se eu não me engano, não evoluí ela ainda. Aqui eu tava meio enferrujado, fazia tempo que eu não jogava essa parte. Então os golpes estavam pegando bastante no escudo, não tava comendo nada. Mas uns 3 golpes que vocês acertarem cheio, vocês já matam esses gigantões aí. Aqui a gente vai ter um baú que é uma Mímica. Ó, os chefes que a gente vai enfrentar nessa área. O baú que era a Mímica ficava nesse ponto aqui, ó. Eu já eliminei ela e peguei o item. O item eu não lembro agora qual item que era. E aqui a gente tem o Ornstein, que é o outro chefe dessa área. A gente vai enfrentar os dois ao mesmo tempo. Então o baú, pra ver se é Mímica ou não, é só reparar na corrente. Se ela estiver apontando pra trás, no caso, igual essa daí, é um baú normal. Se ela estiver apontando pra frente, pro nosso lado, aí é uma Mímica. Então o elevador, fiz um corte. Aqui a gente vai ter alguns gárgulas. Iguais aqueles que a gente enfrentou lá na... Na paróquia. Só que são bem tranquilos. A gente tá bem evoluído agora, então tá bem fácil de eliminar eles. Então bora terminar esse detonado Dark Souls 1 logo, né? Já tá chegando aí o Dark Souls 3. Aí eu vou ver se eu trago uns vídeos do Dark Souls 3. É, tô jogando bastante Dragon Age. Vou ver se eu consigo terminar, zerar já logo ele de vez também. Próximo vídeo provavelmente vai ser do Dragon Age. Vou fazer alguns cortes aí. Trazer só as partes bacanas, no caso, do Dragon Age. É um jogo muito viciante, viu gente? Aqui esse pedaço é um pouco complicado, ó. Tem que ir com calma. O pessoal costuma errar esse pulo aqui, ó. E aqui eu vou acelerar um pouco o vídeo. Essa aqui é uma das partes mais chatas. Tem duas partes que eu acho bem chatas nessa fase aqui. Essa daqui que tem que andar com bastante cuidado. A gente vai ter alguns assassinos aqui em cima, ó. Então tem que ter bastante cautela aí. Paciência. Sempre com o escudo levantado, ó. Tomar cuidado quando for enfrentar eles. Então, Dragon Age é um jogo, cara, muito viciante. Já tô com mais, acho que umas 40 horas de jogo, mais ou menos. Já fiz bastante coisa. Tô indo pra etapa final já do jogo. Então talvez nessa semana agora eu já finalizo ele. Aí provavelmente eu vou ficar em Dark Souls 3 e Witcher. Vou ficar nesses dois games aí. O Destiny, acabei dando uma abandonada, né? Comecei a jogar Dragon Age. Parei um pouco com o Destiny. E comprei o Elder Scroll Online, que eu tô jogando no PC. Então provavelmente mais pra frente eu faço um compilado também. Estilo esse que eu vou fazer do Dragon Age. Então passou com calma, desceu a escada, tranquilo. Só entrar na Fog que a gente vai sair desse lugar. Aqui é só girar a alavanca. A gente vai ter uma cutscene. Olha lá, mais gárgula. Eu girei a alavanca mais uma vez e desci aqui embaixo pra acender a fogueira. Aqui se a gente pegar um anel, que ele quebra essa ilusão. Então a gente pega, se eu não me engano, lá nas catacumbas. A gente consegue quebrar a ilusão dessa parede e enfrentar o Grindolin lá embaixo. Aí se a gente derrotar ele, a gente quebra essa ilusão aqui que tem em Anor Londo. Então tem vários inimigos que a gente enfrenta aqui que não são reais, são ilusões. Então chegando nesse ponto aqui, eu nem enfrento os inimigos. Eu vou com tudo mesmo. A gente vai chegar na segunda parte, que eu acho bem complicado. Então aqui seria como se fosse mais um teste pra ver se a gente tem condições aí de eliminar, no caso, o Gwynn, o último chefe. E acender a fogueira. E usar nosso corpo como combustível pra reacender a fogueira lá na frente. Quem acompanhou aí a saga, entendendo a história, acho que tá meio por dentro aí do que eu tô falando. Quem não pegou, assiste lá, que aí vocês vão entender certinho a história do Dark Souls 1. Então essa daqui é a parte chata, ó. Aqui eu acabei morrendo nessa primeira tentativa. Olha lá. Aí na segunda eu consegui fazer um crítico e passei. Então sempre quando eu chego aqui, eu caio aqui. Essa parte é muito chata. Só fazer do jeitinho que eu fiz aí, que vocês vão conseguir passar numa boa. Aqui vocês podem passar pela fog, tranquilo. Aqui é a parte onde a gente encontra o Soler novamente. E o Cabeça de Cebola mais à frente. Ele vai tá empacado de novo. Ele vai reclamar que tem alguns cavaleiros lá, protegendo uma sala. Aí eliminando esses cavaleiros, a gente desbloqueia o caminho pra ele. Aqui a gente vai ter vários cavaleiros prateados. Então de tanto matar eles aqui, vocês vão pegar o jeitão. De fazer backstab nele ou... De fazer esses críticos de frente, ó. Só explorar com calma, que eu achei bem tranquilo a Norlondo. Se vocês estiverem bem evoluído, com uma arma bacana. Aqui a gente vai ter uma parede ilusória. Que vai abrir caminho aqui pra um lugar onde a gente vai pegar a armadura de Ravel. A gente vai pegar a armadura de Ravel. Vai ter uma mímica aqui. Olha lá, a corrente virada, apontando pra frente, ó. Então é só segurar a arma nas duas mãos e descer a lenha. Lá, escudo. Beleza, armadura de Ravel com arma e tudo, completona. Escudo. Vamos continuar a exploração aqui, então. Vamos pro segundo andar. Olha lá, mais uma mímica, ó. Vocês viram a correntinha apontando pra frente? Ó, mais outra mímica. Cavaleiro de Prata. Alma. Cara, tá muito quente aqui. Essa semana foi... Tá um forno essa semana. Eu tô gravando aqui no quarto, sem ventilador. Então tá sendo complicado. Olha lá, aqui é bom sempre entrar com calma. Vocês vão encontrar bastante desses cavaleiros. Mais um aqui na frente. Então pro vídeo não ficar muito longo, eu fiz umas... Fiz umas gravações meio aceleradas aí. Se eu fosse pegar os vídeos que eu não perdi, que sobraram aqui, né? Ia dar mais ou menos aí uns 50 minutos de vídeo. Então eu tive que fazer... Acelerar alguns pontos e fazer alguns cortes. Pra encurtar ele o máximo possível. Então eu tô fazendo a edição aqui no domingo. Provavelmente já vai ter... Já vai tá no ar aí na segunda. Vou ver se eu volto a fazer... Um vídeo atrás do outro aí. Que eu dei umas paradas aí de uma... De uma semana, duas semanas pra fazer postagem. Então eu vou tentar fazer postagem mais constante. Aí pelo menos umas três, duas por semana. Olha lá, essa sala aqui, ó. Que o Cebolão tava... Empacou. Então a gente vai ter vários cavaleiros aqui. O esquema é chamar a atenção de um por vez. Olha lá, aqui eu bobiei mesmo. Ai, perdi quase tudo. Quase morri. Olha lá, chama a atenção de um. Chama a atenção do outro. Tá um colado no outro ali. Tô dando uns passos devagar pra frente. Mas aí eu não tava conseguindo dar backstab nem a pau. Consegui dar um ataque... Um crítico de frente aí. Beleza. É só voltar lá e conversar com o Cebolão de novo. A gente vai ganhar um anelzinho dele. Mas aqui acho que foi a primeira vez que eu fiz a quest completa do Cebolão. E aqui é continuando aquela parte lá de cima. Que a gente subiu lá em cima. Aqui é onde a gente vai pegar a armadura desses cavaleiros aqui, ó. Esse cavaleiro calanço tá protegendo. Tá nos baús ali atrás. Fiquei brincando aqui, tentando dar um backstab. Olha lá, uma parte, outra parte. Beleza. Armadura dos cavaleiros prateado. Ah, voltei lá na fogueira. Pra dar uma descansada. Continuando. A gente vai ter... Um demônio. Errei ali o primeiro, mas é bem tranquilo matar ele. E descendo aqui, pegando a direita aqui, descendo as escadas. A gente vai ter mais um cavaleiro. Dois desses inimigos aqui. E a alavanca lá na frente, ó. Eu matei o cavaleiro lá em cima. Acionei a alavanca. Depois voltei e matei esses dois grandão aí. Então aqui a gente vai ter um corta caminho. Isso aqui é só pegar o tempo, esquivar. Levantar sempre o escudo. Mais um lá na frente. Aí eu eliminei. Aí eu eliminei esse daí e já fui direto pro chefão. Tem como a gente invocar o Soler. Se a gente subir essas escadas ali, ó. Estivendo a forma humana. Só que eu fui... Sem ajuda mesmo. Sozinho. Eu morri duas vezes. Essa primeira vez aí. Então, essa daqui acho que é uma das batalhas mais da hora. Um dos chefes mais da hora que a gente enfrenta. Em Dark Souls 1. Então aqui a gente tem o Ornstein. E o Smog. Então, não entendendo a... A saga... Na saga entendendo Dark Souls. A história de Dark Souls 1. Eu expliquei certinho aí. Quem que é o Ornstein. Quem que é esse Smog. Então aqui eu já tinha morrido uma vez. Aqui foi a segunda vez que eu tava enfrentando. Que eu quase consegui derrotar os dois. Aí vocês eliminando o Smog. Aqui tava com ajuda. Nem tinha reparado. A segunda vez eu fui com ajuda. A terceira vez eu fui sozinho. Então derrotando aí o Ornstein ou o Smog. A gente vai ter uma cutscene. Aí geralmente a maioria do pessoal derrota o Ornstein primeiro. Mas como eu disse. Fazia tempo que eu não jogava essa... Essa parte aqui. A Norlondo. Olha lá. Esse aqui é a segunda vez que eu tava enfrentando ele. O Soler morreu rapidão aqui. Então bastou três vezes aí pra mim pegar o jeitão de novo. E conseguir passar por esse chefe. Então não é tão complicado não. Tem que tomar cuidado com esses ataques aí. Olha lá. O Soler já foi pro saco já. Dessa vez eu quase eliminei ele. Tava um pouco medo. Aí na segunda vez eu fui com tudo mesmo. Pra enfrentar ele. Dessa vez aqui se eu não me engano. Eu morri pra ele porque... Eu esqueci de colocar... Acabou meus frascos. E eu esqueci de colocar ali no... No acesso rápido ali embaixo. As humanidades. Então se eu tivesse colocado. Era só usar uma humanidade. Recuperar a vida e terminar de eliminar ele. Então fica aí a dica. Coloquem aí os frascos. Pra vocês utilizarem. Coloquem também a humanidade. Acabou a humanidade. Acabou os frascos. Vocês usam a humanidade pra restaurar a vida. Bem facinho pra gente esquivar dele. Na terceira vez que eu enfrentei. Sobrou até frasco. Não cheguei nem a utilizar a humanidade. Muita bobeira. Muita cagada eu fiz. Não querendo tomar esses na frente do... Do chefe. O carreirão é só... Esconder atrás aí. Ficar na reta desses pilarzinhos aí. Ou senão você escorre. Foge. Quando ele cai assim dá tempo de fazer um, dois ataques. Aí quando ele ataca assim vocês podem esquivar pro lado também. Dá tempo de fazer um, dois ataques. Esse de frente acho que é o mais fácil de esquivar. E aí é só sair fora. Só não ficar embaixo dele. Nesse ataque aí. Então os padrões dele aí é bem... Bem tranquilo. Bem fácil. Olha lá. Tô com um frasco só. Utilizei o último. Eu tentei até colocar a humanidade. Mas demorei demais. Bem no finalzinho. Mais uns dois, três ataques eu já finalizava ele. Olha lá. Aí eu vi que ele tava morrendo. Eu tentei colocar a humanidade no menu. Mas não deu tempo. Então esse vídeo aqui eu vou até a parte da... Da Gwynevere. Vou pegar o Lorde Vessel. Aí eu já finalizo. Aí na segunda parte já... Aí no próximo vídeo... Se eu não me engano acho que... No próximo vídeo eu já vou pra Nova Londo. Pra enfrentar os quatro reis. Eu já peguei já o anel lá do... Do pacto de Artórias. Aí eu vou enfrentar os quatro reis. Olha lá. Gwynevere. O rei e o espaço ali. Que era do Grindolin. E o Gwyn teve mais um filho. Que todo mundo acha aí que é o Solaire. Se bem que já teve já uns spoilers aí. Falando que não é, né? O pessoal falou que em Dark Souls 3 já explica um pouco mais. Aí eu já não quis nem saber. Mas muitos acham que pode ser também o André de Astora. O ferreiro. Bate papo com a Gwynevere. É uma ilusão. Então aqui a gente vai bater um papo com essa ilusão aí da Gwynevere. E pegar o Lord Vessel. Aí eu fico por aqui então. Próximo vídeo eu dou sequência aí. Indo pra Nova Londo. Eliminando os quatro reis. E colocando o Lord Vessel lá no altar. Pra liberar três partes aí que estão bloqueadas. A gente não consegue ter acesso. Aí é só enfrentar o Seth. O Nito. Ih, quem que é o outro que eu tô esquecendo? Ah, e o outro é lá em Lost's Allity, né? Tava esquecendo já. Beleza, então. Até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.